Hoje eu tenho um baile diferente Só tô com vidronose prudente Chega aí gatinha com seu jeito sorridente Hoje eu tenho um baile diferente Olha a partidura dessa moça, que doçura Quando baila com sua cintura, ela me namora Agora Fazemos esse trato Baby me beijar é comum assinar o contrato Assim você me ganha Difícil é levar o inocente aqui pra cama Ela tem agenda diferente Mostra sua sensualidade aqui pra gente Quando baila, baila, baila Ela é incundente Hoje eu tenho uma parada diferente Já j'ai a tête delô Impreesto de fazer guerra Minha ex minha folha, então minha chérie me faz a gueule Eu terminar solo, eu vou perder a madone Eu terminar solo, não tem pressão, tem Deus que me dê Como o Teyama se eu tourne, eu cojo de sol Ei, cê bella lá lá, eu vou recalongar sobre o sol Eu tenho amor lá lá, se você quiser, eu te apriço E eu não sei lá lá lá, quando se trata de fazer sal Caliente, bora bora, brigante, dura dura Calma, tem mino, jirei cara Calma, se há rebola, eu vou esse carro Como na díplê, gondada Bela, eu quero que você tenha calor, que bonita Essa foi pull up, pull up, rebola Ela tem a ginga diferente, mostra sua sensualidade aqui pra gente Quando baila, 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 ela é estudante Hoje eu tenho uma parada diferente Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 bum, 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 bum Bola, rebola, rebola, bum, 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 bum E você vai, vai crescendo um pouco mais Pega aqui, ai, 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 desse jeito, mata papai Ela tem a ginga diferente, mostra sua sensualidade aqui pra gente Quando baila, 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 ela é estudante Bola, rebola, 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 bum, 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 bum Que bola, que bola, que bola Bum, 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 bum